O projeto de resolução apresentado pelo CDS que hoje debatemos identifica um problema que merece atenção. Os assaltos cujo móvel é o ouro têm aumentado, quer nos estabelecimentos comerciais, quer a vendedores individuais. Mais grave se torna quando os assaltos são levados a cabo utilizando armas de fogo. A prevenção deste tipo de crime, do nosso ponto de vista, não pode ser desligada de dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto prende-se com a eficácia da investigação criminal na resolução célere do crime e na punição dos seus responsáveis. Continuamos a colocar um ênfase muito importante na investigação criminal no que diz respeito à prevenção deste tipo de criminalidade. como de outros tipos de criminalidade. O segundo aspecto prende-se com as estratégias e os meios das forças de segurança. Sabemos que o Ministério da Administração Interna é o Ministério das Marcas. Há sempre um programa que termina com a palavra seguro. É o caso, para esta situação, do comércio seguro. Aliás, o Sr. Deputado Manoel Seabra já deu disso conta na sua intervenção, a dizer, está feito, está feito ou está em vias de ser concluído. Mas o problema não se resolve com o título do programa, que depois fica tudo muito bonitinho na página do MAI, não é? Escola segura, comércio seguro, farmácia segura, táxi seguro, 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 seguro. Reafirmamos a necessidade do reforço dos programas de policiamento de proximidade, aliás, no qual este programa se enquadra. E estamos preocupados e queremos manifestá-lo com as notícias que nos chegam e que nos relatam a falta de efetivos nas forças de segurança, com particular destaque para as zonas do interior do país. E isto é um aspecto que tem que merecer a nossa reflexão. Por isso, não acompanhamos todas as medidas propostas pelo CDS. Nomeadamente, aquela que propõe a instalação obrigatória da videovigilância, que nos parece completamente desadequada e desproporcionada na lógica da criminalidade em questão. Até porque não vejo aqui o fator preventivo nem dissuasor deste tipo de crimes. E entendemos que o reforço dos meios para a investigação criminal e o investimento em policiamento de proximidade, esse sim, se revelará muito mais eficaz na prevenção e no combate quer a este tipo de crime, quer a outros tipos de crime também.